Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece ainda, a Nova Cropra é uma escola de filosofia de maneira prática e eu sou membro e aluna da Nova Cropra e é com muita alegria que veio hoje falar com vocês sobre a filosofia e a poesia modernista brasileira. É claro que há muitos autores brasileiros e como eu sempre falo, todo poeta é filósofo, acho que não tem como separar uma coisa da outra. Eu tive que fazer uma escolha e selecionar dois poetas que eu considero muito especiais para que a gente possa investigar um pouquinho da vida e da obra deles e entender como a vida e a obra se relacionam com a filosofia e como elas podem nos ajudar na nossa vida. Porque como eu falei para vocês, é filosofia na prática. A gente tenta viver esses princípios que são nos atraídos. Então vamos ver um pouquinho sobre Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meiras. Com certeza devem ter ouvido falar dos dois. São grandes poetas, não só brasileiros, mas da língua portuguesa. E nós vamos começar nos deduzindo um pouquinho sobre Carlos Drummond. Então ele nasceu em Minas Gerais em 1902, faleceu em 1987 no Rio de Janeiro. E ele, como trabalho, era funcionário público. Então ele começou na Secretaria do Interior e depois ele mudou-se para o Rio de Janeiro e foi trabalhar com Gustavo Capanema, que era o Ministro da Educação. Ele ficou lá até 1945. Então é muito interessante, vocês vão ver também quando chegamos a Cecília, notar essa relação que os poetas tinham com a educação. Eles foram sempre poetas, mas também educadores e preocupados com a educação. Em relação à espiritualidade do Carlos Drummond, ele sempre escreveu uma poesia muito de questionamento em torno da existência humana, do sentimento de estar no mundo, das internações sociais, religiosas, filosóficas, amorosas. E ele também sempre foi subversivo na sua própria forma de criar. Então, quando ele apresentou lá os seus primeiros poemas, o mundo ficou chocado em ver como ele ficava de uma forma totalmente diferente e inesperada. E a gente vai ver um pouquinho disso no poema. Na sua carreira, assim, um dos fatos mais relevantes foi a sua participação na Semana de Arte Moderna em São Paulo, que foi um grande marco para a cultura brasileira e, em 1930, ele publicou o seu primeiro livro, Alguma Poesia, que precedeu uma série de outros livros que viriam em seguida. Então, o primeiro poema que eu queria trazer para vocês e que já nos mostra bastante sobre esse poeta é chamado No Meio do Caminho. Alguém aqui já ouviu esse poema? Não? Sim? É um dos mais famosos, né? E é muito curioso. Vamos ver o que é esse poema. Então, ele começa assim. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí vocês imaginem como, de repente, esse poema, que fala de uma pedra no meio do caminho apenas, pode parecer uma coisa tão diferente do que se tinha em termos de poesia, da estrutura da poesia, com métrica e versos e sonetos e tudo aquilo. E para um verso que se repete continuamente. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas foi um escândalo, né? Falando em termos de literatura, como que esse poeta chega com esse poema, que é uma frase. E é isso. Mas essa frase traz um sentido muito profundo e filosófico se pararmos para pensar sobre ela. Então, temos lá a pedra que encontramos no meio do caminho. Aquela pedra que está no meio do caminho. Que ele repete tantas vezes e está ali no meio do caminho. Quem é que já encontrou pedras no meio do caminho? Algumas pequenas, algumas enormes, né? E aí o que a gente faz quando a gente encontra a pedra? Que, na verdade, é um obstáculo, um conflito, alguma coisa que nos incomoda. Eu estou ali no meu caminho, feliz e contente, estou ali na minha vida. Uma pedra. Então, é o nosso primeiro impulso. Quebrar a pedra? Pode ser um impulso. Tentar afastá-la. Tentar afastá-la. Contornar. Tentar contornar. Pode ser. Parar. Parar. Tentar empurrar. Então, há muitas formas de lidar com essa pedra. Às vezes, elas simplesmente nos fazem parar. Não consigo. É grande demais. É uma montanha. Não consigo ultrapassar essa pedra. Às vezes, como vocês falaram, a gente quebra esse debate, empurra. Então, isso também nos mostra as formas como nós lidamos com a vida e com as situações que aparecem. Alguns falaram, ultrapassam a pedra. Arrumam uma forma. E é interessante porque quando a gente ultrapassa a pedra, nós estamos pensando de uma forma nova. Tentando achar uma solução. E, às vezes, criando coisas que nós não imaginávamos. Porque, se aquela pedra não estivesse lá, eu ia continuar naquele momento também. Mas, a partir do momento que eu me deparo com aquela pedra e eu tenho que arrumar uma solução como desviar, ou ultrapassar, ou escalar e chegar do outro lado, eu tenho que aprender algo novo. Eu tenho que criar algum tipo de consciência para conseguir lidar com aquilo e ultrapassar. E, quando eu chego do outro lado da pedra, será que eu sou a mesma pessoa? Acho que não, né? A gente sempre se transforma nesse processo de lidar com a pedra que está no meio do caminho. E, aí, eu acho interessante porque ele, quando fala da pedra, e, aliás, isso também foi um ponto muito engraçado, porque, no português de Portugal, não se fala tinha. A gente usa o verbo haver, né? E, no Brasil, ele falou que tinha uma pedra e não havia. Então, isso foi outra coisa também que chocou muito em termos de linguagem e subversão. Mas, ele usa o tempo passado. E, aí, é interessante porque ele não fala que tem uma pedra no caminho. Tinha. E, o que que isso nos fala também sobre as pedras no caminho? Ficam para o passado. Ficam para o passado, sempre, né? Por mais que a gente pare ali na frente daquela pedra. A gente tem como ficar ali para sempre, parado, na frente do obstáculo ou do conflito ou da pedra? De uma forma ou de outra, a gente vai ter que se movimentar em relação àquilo. Então, isso é sempre passageiro. E, é interessante essa forma de, nesse universo, pensar num obstáculo ou no conflito. Como algo que a gente sempre vai dar conta de ultrapassar. E, aí, talvez as pedras pareçam menores do que elas pareceram à primeira vista. E, aí, eu acho interessante, também, esse verso quando ele fala. Na história das minhas retinas tão fatigadas. Ou seja, quem tem retinas fatigadas? Um jovem de 8 anos tem retinas fatigadas? Um ancião, alguém que é sábio, que já teve muita experiência. Ou seja, ao longo da nossa vida, a gente começa a aprender que as pedras foram superadas. Que conseguimos superar os conflitos com a nossa experiência, com a nossa resiliência. Então, alguém que já tem as retinas fatigadas, já consegue perceber isso com mais clarença. E, é interessante, também, porque a gente pensa, a retina é o que nos faz ver. Então, nós deveríamos conseguir ver, desde o início, quando as nossas retinas não tão fatigadas, que aquela pedra não é nada demais. Mas, só depois de muito olhar, de muito repetir o mesmo verso, a mesma coisa, que a gente consegue entender que, na verdade, isso faz parte da vida. As pedras fazem parte da vida. E elas são o que tornam o caminho mais bonito. Às vezes, acontece alguma coisa ruim com a gente. Está lá no trânsito, aquele engarrafamento, e a gente pensa, ai, que coisa horrível, eu não queria estar aqui. Por que isso acontece comigo? Mas, quando eu vou olhar aquele engarrafamento, eu escuto uma música no rádio, que eu não escutaria se eu não tivesse o engarrafamento. Ou eu vejo algo na minha janela, que eu não veria se eu tivesse ficado parado ali. Ou eu chego dois minutos mais tarde de casa, e meu filho está correndo para a porta, na hora que eu chego, e até a oportunidade de viver esse momento. Então, as pedras no caminho, vão causando os movimentos necessários, para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar. E, também tem uma outra opção, de uma coisa para a gente dizer com a pedra, que ninguém falou. Construindo um castelo, uma ponte, um castelo, uma cidade, uma comunidade. Então, é interessante que a gente também pode recolher essas pedras e construir algo novo com elas. E é isso que a gente faz na vida muito também. A partir dos conflitos que a gente vive, vocês falaram, nós nos transformamos e, geralmente, nós nos transformamos para melhor. Nós vamos construindo fortalezas dentro da gente, nos tornando mais fortes e mais preparados para lidar com as próximas pedras que vêm. E, cada vez, também, elas vão parecendo menores por conta da perspectiva. Então, é aquilo. Tudo pode ser melhor ou pior, depende de como a gente olha para aquilo. E, quando a gente já viu muitas pedras, a gente tem muito parâmetro para comparar. É, a retina está fatigada, mas a alma está jovem. É isso. Então, eu acho esse poema muito interessante porque mostra como, em um simples verso, a gente pode ler tanta coisa, entender tanta coisa sobre a vida e sobre o mundo. É, não sei. Alguns falaram que já tinham lido esse poema, já tinham pensado em tudo isso? Não? Não, não sei. Há algo mais que tinham pensado já sobre esse poema? E eu espero que, agora, quando vocês encontrem pedras pelo caminho, que recolham essas pedras e construam algo. Então, sempre que eu lembro de uma pedra, agora eu vou lembrar do Drummond. E eu vou mostrar com essa pedra, hoje. E esse é um outro poema do Drummond chamado José, em homenagem a José. Então, José, como vocês sabem, é um nome muito comum, tanto em Portugal, quanto no Brasil. E aí, ele escreve o seguinte poema. E agora, José? A festa acabou. A luz apagou. O povo sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome. Que zomba dos outros. Você que faz versos. Que ama, protesta. Está sem mulher. Está sem discurso. Está sem carinho. Já não pode beber. Já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou. O dia não veio. O bonde não veio. O riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou. E tudo fugiu. E tudo matou. E agora, José? E agora? Quem já se sentiu assim? Faz de desilusão. Tudo aquilo que a gente imaginava. Peguei todas as pedras pelo caminho. Esse povo construiu um castelo. E aí as pedras sumiram. Acabaram. Morfaram. E aí? O que a gente faz quando chega nesse momento? E agora, José? Sua doce palavra. Seu estante de febre. Sua gula e jejum. Sua biblioteca. Sua lavra de ouro. Seu terno de vidro. Sua incoerência. Seu ódio. E agora? Às vezes a gente recorre à raiva, né? Com raiva. Com raiva da vida, das coisas. Mas o ódio resolve alguma coisa? A raiva resolve? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir pra Minas. Minas não há mais. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa violência. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato. Sem teogonia, sem parede nua, pra se encostar. Sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José. José? Pra onde? E aí? Quem é que marcha? Apesar de tudo. Apesar do direito da vida, das dificuldades. A gente marcha. Mas aí vem a pergunta final aqui. Ficou faltando um ponto de interrogação, mas técnico. O ponto de interrogação. Pra onde? Sem objetivo, adianta marchar? Adianta ter a chave se não existe a porta? Se não construímos a porta? Adianta querer voltar pra Minas, se Minas já não tá mais lá? É interessante porque ao ouvir esse poema e a pensar nessa marcha, ela me lembra muito da nossa rotina, né? Eu acordo, escovo os dentes, tomo banho, trabalho, volto ao almoço, cuidar dos filhos, janto. Essa marcha. Todo dia, todo dia, mas eu tô indo. E aí chega um momento que a gente pergunta. Mas pra quê? Pra onde eu tô indo? O que eu tô construindo na minha vida? E se nós não soubermos essa resposta, nós vamos conseguir construir? Se eu pegar aquelas pedras todas... E não pensar no que eu quero construir com elas. Vai sair alguma coisa? É possível construir um castelo sem antes pensar no castelo, idealizar esse castelo, imaginar. Eu quero construir um castelo. Então eu vou colocar essa pedra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E essa reflexão que Brumão traz pra gente, né? E eu acho interessante aqui quando ele fala. José, olha lá, tinha biblioteca, tinha mulher, tinha comida, fumava, bebia, fazia tudo. Tudo que nós todos fazemos. Mas chega um dia que a gente perde as coisas. Porque o fato é que todo mundo é impermanente. Um dia eu não vou mais poder fumar. Porque o médico vai dizer, olha, seu pulmão não vai dar mais conta, tem que parar de fumar. Um dia pode ser que minha mulher me deixe, que eu me separe. Ou que ela venha a falecer e eu não tenho mais uma mulher. Ou que eu não quero mais fato dela, é possível também. Então tudo tá sempre mudando, né? E a gente constrói as nossas expectativas. Olha lá, o que que ele espera? O bonde, o riso, elas são externas. Ou seja, se eu espero o bonde e o bonde não vem, o que que eu faço? Fico lá parada esperando o bonde eternamente? Ou eu caminho? Ou eu acho uma outra forma? Ou eu sento no meu cavalo, ou eu ando, eu pego minha bicicleta? Se a gente tá sempre esperando coisas externas pra nossa alegria, pra nossa felicidade. Será que a gente consegue efetivamente ser feliz? Será que a gente consegue chegar nos lugares onde a gente quer chegar? Se a gente não sabe pra onde a gente tá indo? E aí eu acho interessante também o terno de vidro, né? É interessante essa imagem do terno de vidro. Quantos aqui já usaram o terno de vidro? Nessa máscara que nos parece fazer forte, né? Ela é de vidro, se encostar assim, ó, trinca toda. É muito representativa da nossa sociedade atual, né? Essa imagem do terno de vidro. E da incoerência. Porque, no fundo, é o que nós nos sentimos incoerentes. Porque eu faço uma coisa em casa, eu falo uma coisa, no trabalho eu falo outra, eu faço outra, eu penso uma, eu falo outra, eu ajo de outro jeito ainda. É difícil lidar com essa incoerência, né? E isso vai causando essa desilusão. Então, eu acho que essa desilusão que Drummond coloca nesse poema é muito sintomática do nosso século. E ele faz a pergunta final, que na verdade é a resposta pra essa desilusão. Pra onde? Pra onde nós estamos indo? Por quê? Pra quê? Aonde nós queremos chegar? Eu falo, eu quero um mundo melhor. Mas o que eu faço pra esse mundo ser melhor? Eu quero mais generosidade. E o que eu faço pra que haja mais generosidade? Eu quero mais amor. E como eu trago mais amor pro mundo? Então, se eu sei que o que eu quero é mais amor, eu posso ir na direção do amor. E ao invés de marchar, sem saber pra onde, eu posso escolher os passos que eu vou dar e pra onde eles vão. E assim eu saberei aonde eles vão me levar. O que será que nos faz mais felizes na vida? Será que é marchar sem direção? Ou será que é caminhar com os pés descalços e sabendo pra onde queremos ir? Eu acho que tá no sentido da terra. Sentindo a água, a terra, a lama, as pedras que tem no caminho também, porque fazem parte. Então, eu acho interessante porque muita gente quando lê esse poema, pensa assim, que poema mais depressivo, coisa mais triste esse poema. Mas eu não. Eu acho ele um poema que me chama pro movimento, sabe? Que me faz pensar. O choque de realidade, é isso. Será que a vida é assistir televisão alguns dias? Ler várias notícias de várias fontes diferentes, não saber o que é fake news, o que é realidade. Ou será que a vida é trabalhar em prol de um objetivo? De algo. E aí, pensar também o que é esse objetivo. Porque como a gente viu, as coisas impermanentes acabam. Tudo acaba. A não ser o que é, é terra. Está no fundo, dentro da gente. Porque não se acaba nunca. Não posso mudar se o bom de vem ou se o bom de não vem. Eu posso mudar como eu me sinto quando o bom de vem ou quando o bom de não vem. O que eu faço quando o bom de vem ou quando o bom de não vem. Eu não posso obrigar a minha mulher a ficar aqui comigo. Mas eu posso decidir que eu posso fazer mais pra que ela fique. Ou que eu posso me sentir bem sozinha como se sou de uma mulher. Ou que eu posso ter outras pessoas que complementem a minha vida. Quando vocês leem um poema, vocês fazem toda essa reflexão. Acho que é por isso que as pessoas não gostam de ler poema mais, né? É difícil, é isso? Dá trabalho, tem que pensar muito. Tem que parar e pensar. E o interessante do poema é que a gente pode ler e releio. Cada mês que a gente lê, nós vamos entender uma coisa diferente. Porque o poema é como a arte. Ele toca num lugar nosso, inconsciente. Porque as vezes a gente não tem acesso a não se atravessar. Não é toa que na Grécia falavam que os poetas eram os mensageiros dos deuses. Eles conseguiam trazer pra terra mensagens importantes. E aí esse poema é lindo. Agora eu quero mudar um pouco o tom. As 100 razões do amor. Quem conhece as 100 razões do amor? A Bíblia Lula. Ah, vai saber, né? O que eu acho, o poema já começa interessante no título. 100 razões do amor. 100 com S. Ou seja, é uma coisa que não tem razão. São muitas razões e ele não sabia escrever. O que será, né? Porque ele estava querendo dizer que você tem razões do amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se para. Amor é dado de graça e semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vagos. Eu te amo porque não amo, bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor amada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. E aí, conhecia a espalha? É lindo, não é? Quem já se sentiu assim? A gente já se sentiu desiludido, mas a gente também já se sentiu completamente preenchido, nesse estado de graça que é o amor. E o que que ele quer representar aqui sobre o amor? O que ele nos mostra sobre o amor quando ele fala? Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Amor não se troca, não se conjuga e nem se ama. O amor não tem limita, não é pessoal não. É entrega. Acho que sim. É ir ao encontro do outro. E esperando algo em troca? Acho que não. Eu as vezes escuto as pessoas falando do amor incondicional. Será que se não é incondicional é amor? Será que se não é um pleonado em todo o amor não é incondicional? Acho que deveria. Deveria, não é? Deveria ser. Talvez, mas não é amor. Não é amor. Sem estar com o braço. Queremos sempre, esperamos. Quando ele fala, não precisa ser amante e nem sempre sabe ser. Não, eu quero que você seja um bom amante. Quero que você me ame do jeito que eu espero que você me ame. Que você me dê o que eu quero que você me dê. Que você me trate da forma como eu acho que você deveria me tratar. Isso é amor. E isso, a gente espera da nossa mãe, né? Poxa, minha mãe é a entrada como eu gostaria. Do nosso amigo, do nosso parceiro, dos nossos filhos. Ah, você não me liga no meu aniversário. Você tinha que me ligar. A gente faz essas cobranças, né? Como se o nosso amor dependesse disso. E é claro que no fundo a gente sabe que não depende. Nós iremos amar as pessoas, independentemente do que elas fizerem. Ou se nós verdadeiramente as amamos. Porém, nós ficamos criando pensamentos na nossa cabeça. Que vão minando esse sentimento de amor que é natural. Quando a gente vê um bebezinho brincando, um filhotinho cachorrinho. Instanteiramente a gente se enche de amor, não é? É natural. E aí a gente começa. Ah, mas esse cachorro relate muito. Mas ele roeu o pé da minha mesa. E a gente vai minando esse amor, né? Ah, eu queria que ele permanecesse daquele jeitinho que ele fala a primeira vez. Lentinho, ele cantinho. Porque assim eu consegui amá-lo. Mas será que esse é amor verdadeiro? Acho que não, né? Amor é dado de graça. E é um estado de graça. E aí, acho interessante porque o Freud, ele fala da função divina. Da vida, né? E do Eros. Como... Amor. E como essa renovação que a gente acontece. Quando ele fala que o amor é primo da morte, né? Parece estresse. Por que amor e morte? O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eles são primos? E aí Freud fala um pouquinho disso. E ao mesmo tempo da função de morte, que é Thanatos. E Thanatos é o irmão de Hypnos. Que é o deus do sono, né? Daquela morte em vida. Quando a gente tá ali naquela rotina, marchando, sem saber pra onde. Estamos vivendo ali no mundo de Hypnos. E Hypnos, justamente esse topor, essa inércia, essa alienação, é a morte em vida. E o que nos renova é o amor. Que é esse fogo que transmuta. Sempre. Né? Então quando a gente se pergunta lá. Como sair disso? Como sair dessa marcha sem sentido? Como realmente construir uma vida que me traga felicidade, alegria? Nós nos viramos pra Eros. Pra esse amor. Pra essa renovação. Pra esse fogo que arde sem se ver. Não é assim? Camões fala do amor. Né? Então ele tá sempre nos renovando. Porque ele tá lá queimando o que era ruim. E trazendo uma nova chama. Trazendo uma nova esperança. Pra que consigamos agir e sair dessa inércia. E dessa morte em vida. E aí acho interessante só voltar aqui um minutinho também. Pra falar no poema do José que nós estávamos. Que ele fala ali que José tá sozinho no mato sem teogonia. O que é ter harmonia, Graciela? Criação com Deus. Criação com Deus. Criação com Deus. Criação com a religião. Não é? E justamente a história dos deuses. Então você tá conectado com o divino. Né? Então José perdeu totalmente essa conexão com o divino. O homem padrão. Né? José aqui representando este homem padrão. E o amor é justamente essa reconexão com o divino. Que nos consegue trazer de volta pra esse estado de graça. E de alegria e felicidade. Bom. Agora vamos falar um pouquinho de Cecília. Eu queria ficar em Drummond muito tempo ainda. Mas Cecília também maravilhosa. Vocês vão adorar. Cecília nasceu no Rio de Janeiro em 1901. E faleceu em 1964. E ela era uma poeta, professora, tradutora, jornalista e pintora. E teve mais de 50 obras publicadas. Ela, apesar de ser conhecida mais como poeta. Deixou contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do popó. E Cecília Meirelles é uma poeta muito especial pra mim. Porque foi a primeira poeta que eu conheci. Quando eu tinha 9 anos de idade. Eu recebi um livro de Cecília Meirelles chamado O Isto ou Aquilo. Não sei se vocês conhecem. É um livro de poesia infantil. E é belíssimo. E eu andava com esse livro embaixo do braço. Pra todos os lugares que eu ia. E tinha uma paixão incrível. Pelas poemas. Porque eles eram muito musicais. Eram muito belos. Na minha concepção. Então, claro que ela também é muito especial pra mim. E eu só fui descobrir recentemente. Que a Cecília Meirelles era órfã. Ela foi criada pela sua avó, a Soriana. E ela teve uma série de tragédias na sua vida. Então, ela era casada com um português. Um pintor, Fernando Correia Dias. E ele se suicidou. Com poucos anos de casados. E logo em seguida, ela perdeu dois dos seus três filhos. Então, foi a morte do marido. Primeira morte dos pais. E ser criada pela avó. Depois o falecimento do marido. E depois dos seus dois filhos mais velhos. Um seguido do outro. Com dois anos mais ou menos de espaçamento. Então, a gente já vê que ela teve uma vida. Com muitas pedras. Muitas montanhas aí pra superar. Mas, ela se virou pra espiritualidade. E ela não só tinha um background católico. Na vida dela. Mas, ela também resolveu fazer algumas viagens pela Índia. E por Portugal. Onde ela se familiarizou com a filosofia hinduísta e budista. Inclusive, no período dela na Índia. Ela escreveu um livro sobre a Índia. E sobre as pessoas da Índia. Que ela julgava ter um estilo de vida muito simples. E muito poético. E aí, surgiu esse livro. Como eu já falei. Ela fez muitas viagens. Isso certamente influenciou muito o trabalho dela. Esse, inclusive, é um quadro pintado pelo marido. Português. E ela, inclusive, veio pra Portugal também. Porque ela era estudiosa de literatura. E ela veio pra um encontro com o Fernando Pessoa. Ela queria conhecê-lo. Só que ele não apareceu pro encontro. Porque disse que... O mapa astrológico do dia não estava bom. Então, que ele não podia encontrá-la. Porque não ia ser bom o encontro. E simplesmente deixou um livro pra ela de presente. E o encontro nunca aconteceu. A Cecília Meirelles, ela... Ganhou o seu primeiro prêmio de poesia aos 9 anos de idade. Ou seja, ela era uma antrodígia. Por Olavo Bilac. Também foi grande. Esse pão brasileiro. Olavo Bilac. Mas ela nunca entrou na Academia Brasileira de Letras. Porque, na época em que ela estava viva, não eram permitidas mulheres na Academia Brasileira de Letras. Mais um fato interessante, hein? Com a vida dela. E essa é a frase dela. Pra vocês já entenderem o tom da poesia de Cecília. Nasci no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte do meu pai. E perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais. Mas, ao mesmo tempo, me deram desde pequenina uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Em toda a vida nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento da minha personalidade. Duro, né? Difícil? Forte. E ela vai deixar isso muito explícito no trabalho dela. Então, o primeiro poema que eu gostaria de compartilhar com vocês é chamado Desenho. Quem gosta de desenhar? Hum, tá bom. Ah, eu gosto, mas não sei muito. Eu sou assim também, não sei muito. Olha o que ela fala sobre o desenho. Traça a reta e a curva. A quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso. De tudo viverás. Bem metafísico. A gente consegue imaginar ela ali, né? Desenhando com a reta, com a curva. E aí ela usa esse tudo é preciso. Tudo é preciso pode ter dois sentidos aí. De ser necessário. E também de ser... Apurados, milimétrico, né? Tudo é preciso. De tudo viverás. Ou seja, a gente precisa da reta, mas a gente precisa também da curva. Não tem como fazer um desenho só com retas e não tem como fazer um desenho só com curvas. Tudo é necessário. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas. Com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo. Traçarás perspectivas, projetarás estruturas. Número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso e a tua memória. Então, olha o que ela tá falando aqui. Você vai ter que desenhar, mas na vida a gente consegue pegar lá o esquadro, a régua e fazer? Não. Mas a gente precisa ter rigor nos traços que a gente faz. Porque a gente viu lá. Se a gente quer caminhar pra algum lugar, como o Drummond falou. E a gente não sabe pra onde, a gente não vai pra lugar nenhum. Então, a gente tem que ter rigor nos caminhos que a gente faz. Nos traços que a gente faz. Nas curvas que a gente faz. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos esquadro. Nós não temos nível. Quando a gente nasce, alguém senta a gente e fala assim. Vem cá, vou te ensinar como viver. Que nem fala pra gente. Vou te ensinar como desenhar. Aí você fala. Mas eu não sei desenhar. E será que a gente sabe viver? A gente talvez aprendeu nada sobre isso, né? Então, a nossa vida, na verdade, é como uma pessoa que nunca teve uma aula de desenho e tá lá desenhando. Mas ela nunca aprendeu nada sobre aquilo, né? E ela não tem ferramenta nenhuma. Tem só um lápis ali pra fazer essa vida. Não é fácil. É difícil, né? Então, a gente tem que ter consciência que o tempo todo nós estamos traçando perspectivas, projetando estruturas. Isso é feito através do ritmo que damos na nossa vida, a dimensão. E o que nos ajuda? Quais são as nossas ferramentas pra fazermos isso? Ela fala, ó. Os olhos, o pulso e a memória. Que engraçado, né? A mão, que nem o desenho. São os olhos. Ou seja, o que a gente precisa pra conseguir ver o caminho da vida? Enxergar, ver, observar as coisas, né? O que acontece? Como são as relações de causa e efeito? O que acontece quando isso acontece? Quando eu faço isso, no que isso resulta? O pulso, ou seja, escutar nosso coração, né? Que tem um mapa ali onde a gente precisa chegar. E o ritmo do bater do nosso coração. O ritmo da vida, né? E ao mesmo tempo a memória. Lembrar. Será que é lembrar só do que aconteceu ontem? Ou será que é lembrar de tudo? De todas as experiências que eu tive nessa vida, que os meus ancestrais tiveram, que os filósofos tiveram e me deixaram registrado pra que eu pudesse aprender com elas? Pra quem acredita em reencarnação de outras vidas até, que existiram e que me trouxeram aprendizagens? Construirá os labirintos impermanentes que suscetivamente habitarás. Olha que interessante. Você tá lá construindo. Se você tá cuidando com rigor, tá tudo bonitinho. Você tá indo, vira, vá. Mas se você não cuidar com rigor, o que você vai começar a construir na sua mente? Labirintos. Sabe aquelas crenças limitantes? Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, eu não sou capaz. Labirintos. Você tá construindo os seus labirintos. E ficando preso lá, habitando esses labirintos. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu serpulcro terás a medida certa. Então, olha lá. Todo dia vai ter que apagar a metade de novo. Apagar a metade de novo. Não, esse aqui ainda tá torto. Apaga e começa de novo. Não, esse labirinto aqui, eu preciso sair dele. Abre aqui uma porta, sai, desenha de novo. Mas não se canse, porque vai ser a vida toda assim. Quem gosta de desenhar ainda? Tem que continuar gostando todo dia. Todo dia. Apaga, faz de novo. E é interessante porque o desenho nos ensina isso também. Quando a gente começa a desenhar, a pintar, a gente começa a perceber que é todo mundo. Outra hora, corrige, porque parece que nunca fica exatamente como a gente queria. E a gente também tem que aprender a viver com isso e pensar, mas o próximo vai ser melhor. É interessante a gente ver como as coisas, e acho que a poesia faz muito isso e por isso ela é tão bela, como as coisas simples, como um desenho, nos ensinam sobre viver. Nas nossas lições de vida que nós não tivemos quando éramos pequenos. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos. Raramente um pouco mais. E aí vem a lição de humildade, né? Você está se desenhando lá enorme. Mas você é um pouco menos. E ser um pouco menos é bom, porque quer dizer que a gente pode sempre crescer. Se nós já fôssemos enormes, não iria ter espaço para crescimento. Né? Mas por sermos um pouco menos, nós podemos ser sempre um pouco mais. Mas ao mesmo tempo que nós nos sentimos pequenos, nos sentimos grandes. Porque temos consciência da nossa pequenidade. E isso já é grande. Podemos trabalhar e continuar crescendo. E aí Cecília tem esse livro chamado Cânticos. Cânticos, que inclusive é um livro que foi adotado em várias igrejas. E é curioso porque é um livro bem pequenininho que vocês já viram. Tem poucas páginas. E vem com poemas bem curtinhos assim. E a gente fica pensando assim, onde veio isso? Por que isso? Porque em geral os poemas da Cecília, esse é um livro chamado Cânticos. Os poemas da Cecília são muito musicais, são muito leves e eu trouxe para vocês os mais densos. Mas se vocês forem procurar os poemas dela em geral são muito agradáveis. E aí vem esses poemas cânticos que parecem assim, não tem nada a ver com muita coisa do trabalho dela. Mas quando a gente começa, quando a gente vê lá aquela primeira frase que eu mostrei para vocês da Cecília e começa a ler isso aqui com um pouco mais de profundidade, a gente vê que tem tudo a ver com ela. Olha como é que começa esse poemas. é ser o que renuncia. Todo mundo fala, não quero mais ler espanha, não quero renunciar. Não quero renunciar não. Deixa eu falar. ser o que renuncia. É fácil renunciar? Renunciar roupa velha do armário. Ah, não É fácil? Pra algumas pessoas, não é não Ah, não, mas eu não vou usar Algum dia eu vou precisar dela Que bom que já é fácil Renunciar ao nosso tempo Renunciar aos nossos pensamentos Que já não são bons pra gente Difícil Eu não sou eu que renuncio Altamente Sem tristeza Da tua renúncia Então renunciar da roupa velha e não ficar Ai meu Deus, não devia ter doado Eu sabia que eu ia precisar Ou renunciar Do seu tempo e ficar Não sei pra que eu fui gastar esse tempo Com isso, não devia ter feito Não, mas sem tristeza Sem o orgulho Da tua renúncia Ah, porque eu doei o meu tempo Olha como eu sou maravilhosa Não, não, derrubou Renunciou, ponto Renúncia a se desconectar daquilo Do ato Abre a tua alma Nas tuas mãos E abre as tuas mãos Sobre o infinito Quantas vezes nós sabemos isso Abrir nossa alma Nas nossas mãos E abrir as mãos Isso é a verdadeira renúncia Esse ato de doação completa Sem pensar Sem justificar E não deixes ficar de ti Nem esse último gesto Totalmente Como aquele amor Que a gente viu do Drummond Sem esperar nada Como é difícil Porque as vezes a gente até acha Que a gente não está esperando nada Mas no fundo Quando, por exemplo A pessoa demonstra algum tipo de ingratidão Nós ficamos magoados Ou seja Tinha alguma expectativa ainda Ali no fundo Então ser capaz de renunciar completamente É o que ela nos pede aqui nesse cântico E é interessante porque ela fala Interativamente Ser o que renuncia Seja isso E seja altamente Não é renunciar a qualquer coisa Renunciar altamente O que é difícil A roupa velha ser fácil Já não vale Tem que ser O que é difícil Porque isso nos transforma Um cântico oi Ah, ficou errado ali Desculpa Não digas O mundo é belo Quando foi que viste o mundo? A gente fala O mundo é tão belo Quem que já viu o mundo? Não digas O amor é triste Que é que tu conheces o amor Não digas A vida é rápida Como foi que me distes a vida? Não digas Eu sofro Que é que dentro de ti És tu Que foi que te ensinaram E era Então como é que a gente pode falar Dessas coisas assim Ah, as coisas são maravilhosas A gente fala sempre em exageros, né? Tudo Era assim Nada Mas o que a gente conhece Do tudo Ou do nada Ou da gente própria Quando eu falo Eu sofro O que é que é esse eu? O que é que sofre realmente? Personalidade A personalidade Um aspecto de mim Que não sou verdadeiramente eu Provavelmente E Eu provavelmente me identifico Com essa personalidade Porque me ensinaram Me falaram Olha, você é uma mulher Você é brasileira Você gosta disso Você não gosta daquilo Então acho interessante Na hora que ela faz a reflexão Que foi que te ensinaram o que era? A gente aprendeu isso em algum lugar Será que a gente é realmente isso Que a gente acha que é E aí depois ela termina Trazendo esse verso pra baixo Que era sofrer Então também nos ensinaram Que o sofrer Significava alguma coisa Mas será que isso Que nos ensinaram Que era sofrer Realmente sofrer? Por exemplo Nos disseram Que a pedra Que o problema Que o conflito É um sofrimento Ah, olha lá Você perdeu seu dinheiro Que coisa horrível Coitado de você A gente aprendeu isso, não foi? Quantas vezes a gente via Os nossos pais lá Chateados com alguma coisa Nossa família Nossos amigos Ou acontece alguma coisa Na nossa vida Aí fala assim Nossa, pai Nossa, que coisa horrível Que te aconteceu Às vezes a gente nem tava Chateado com aquilo Mas nos ensina Que aquilo é ruim Nossa, é mesmo Eu devia estar muito chateada Devia estar muito chateada Algumas culturas Não veem a morte Como a gente vê Elas não acham Que a morte É uma coisa horrível Ai, perdi uma pessoa Elas acham Que a pessoa tá passando Falta um ano Nós temos que celebrar A passagem dessa pessoa Ou seja, eles foram ensinados De uma forma diferente Assim como nós Somos ensinados Que o sofrer Era determinada coisa Mas sem esse sofrimento Sem esse atrito Não é o sofrimento De um conflito Mas sem o atrito Sem o conflito Nós não aprendemos Então será que realmente Esse atrito Esse conflito Tinha que ser um sofrimento Ou tinha que ser Uma celebração Cara, ainda bem Que eu perdi meu dinheiro Porque agora Eu vou ter que trabalhar Eu vou ter que fazer Uma coisa nova Eu vou ter que tentar Uma coisa nova Eu vou ter que jogar Na euro milhões E quem sabe eu ganho Os conflitos Nos trazem novas possibilidades Porque se nós Tivéssemos aprendido Que ao invés de sofrer Com eles Nós deveríamos celebrá-los Talvez nós tivéssemos Uma vida muito mais feliz E claro A gente não pode voltar E mudar o que a gente aprendeu Quando a gente era criança Mas a gente pode Redesenhar Apagar o desenho E Ajeitar as retas Né? A gente pode ensinar Diferente daqui pra frente Pros nossos filhos Pros nossos netos Pros nossos sobrinhos Mas nem tudo ensinar Vem com a nossa própria experiência Também Sem dúvida Podemos ensinar Uma maneira E nós vamos Com as nossas Nossas Pessoais Sobrancuais Sofrer Fazemos E depois Temos que fazer Essa outra passagem Do sufrimento Para nosso corpo É isso Então O que nós precisamos fazer Em relação à vida Sempre? Refletir Repensar Né? Se eu encontro um problema Eu preciso pensar sobre ele Preciso ver como ele me afeta E o que eu posso fazer Para Tentar ultrapassá-lo Fazer a minha vida melhor E fazer a vida Dos que estão A minha volta melhor Também Né? E aí ela continua Tu tens um medo E aí eu acho interessante Essa frase da Graciette Também muito O que acontece com a gente É verdade A gente vai lá E coloca o dedinho na tomada Toma um choque E aí o que que vem? O medo Não vou mais fazer isso E ele nos salva Muitas vezes De ser eletrocutado Ele ir para sempre Mas em outras Também ele se torna Um impecível Porque esse medo Porque esse medo Me ensina A ficar paralisado Em alguns momentos Né? E aí a gente precisa Ter outros elementos Como por exemplo A coragem Para conseguir superar Esses medos E aí ela fala Tu tens um medo Acabar O fim é esse o medo Né? Pode acabar Num você Para sempre Não vês que acabas Todo dia Que morres no amor Na tristeza Na dúvida No desejo Então todo dia A gente está ali morrendo No amor Na tristeza Na dúvida E o que é esse morrer? Na hora que eu tomo Uma decisão Eu morri na dúvida Não foi? Morri Tomei a decisão A dúvida acabou Morri na dúvida Eu tinha um desejo Comer um bolo de chocolate Delicioso Eu como o bolo O que que acontece? Acabou o desejo Quero mais Quero mais Geralmente mata o desejo Você falou Você quer mais Aí você tem um novo desejo Já não é o bolo Eu quero mais Matou o desejo Matou o desejo Isso Matou o desejo Aí tem que vir outro desejo Outro desejo Mas aquele lá morreu Né? Mas ao mesmo tempo Que a gente morre Todo dia A gente se renova Todo dia Como você sabe Agora eu quero mais Agora eu quero a batata frita Agora eu quero A mansão Né? No amor Na tristeza Na dúvida No desejo Ou seja A vida É cíclica Todos os dias Nós estamos morrendo E renascendo E renascendo Em cada uma dessas coisas Por que a gente dá tanta importância Então pra essas coisas? Né? Por que que parece tão importante Se eu como ou se eu não como aquele bolo Ou se eu tenho aquele carro ou não tenho Porque na hora que eu tiver aquele carro Eu vou querer o próximo E o próximo E o próximo É normal Que é sempre o que é sempre o que é sempre o mesmo Que nós podemos traçar Que morrerás por idades imensas Até não teres medo de morrer E aí a gente volta pra aquele assunto Do sofrimento Né? Eu Sofro porque algo morreu na minha vida Então por exemplo Perdi um livro Que eu adorava Eu sou Ai eu amava aquele livro Não acredito Perdi meu emprego Eu sofro Né? Mas enquanto eu viver com medo Eu vou sempre sofrer com as coisas que eu fiz Mas se eu entendo Que eu sou sempre o mesmo E que eu vou passar por mortes Sempre O tempo inteiro E aceito isso Finalmente eu não tenho mais medo Porque eu sei que essas coisas fazem parte Fazem parte da caminhada E a minha vida se renova É interessante ver como foi uma qualidade tão simples Não tem palavras difíceis Não tem Ela não ficou ali duas horas Medindo, contando a sílaba Vendo todos os versos Tinha o mesmo número de sílaba Se rimava Primeiro verso Com o segundo Terceiro Com o quarto E ainda assim Traz uma mensagem Tão profunda E todos muito conectados Né? E a gente vê que Apesar do estilo parecer diferente A mensagem no fundo É a mesma Já tinham visto algum desses cânticos Dessas sílaba? Estão muito bonitos E então Será ser fé É quando a gente se desprende Quando a gente se desprende do medo Quando nós entendemos Que não sabemos nada da vida Quando aprendemos a renunciar E quando cuidamos Das nossas Perpendiculares e paralelas E aqui eu acho interessante Quando a gente fala assim Que símbolo que a gente vê Exatamente? É a cruz Esse símbolo da cruz Né? Do encontro Do céu Com a terra Do espírito Com a matéria Né? Então Um dos grandes males Da nossa sociedade É que a gente se esqueça Completamente do espírito A gente está aqui Vivendo só a marcha Sem alimentar O nosso espírito A nossa alma Com coisas Transcendentais E que nos trazem Uma alegria verdadeira Duradoura Permanente Como a poesia Ela não nos preende Quando nós vemos Com aquele do amor Eu me sinto Completamente preenchida Nossa Que coisa velhíssima Né? Ui Está quente hoje É porque isso aqui É quente É forte Emocionante Eu acho E é interessante Para a gente pensar A poesia Fala assim Os poetas Eu estava pensando Gente Eu não falei para vocês Mas eu sou escritora Também Estou fazendo mestrado Em escrita criativa Aqui em Coimbra Eu dou aula Em escrita criativa E sou poeta E fico sempre pensando Nossa É difícil Ganhar a vida Como poeta Né? Por um lado Parece financeiramente Que é difícil Por outro A gente ganha a vida O tempo inteiro Porque na verdade Uma pessoa Que escreveu isso aqui Que escreve coisas Como isso Está realmente Aprendendo sobre a vida E refletindo Sobre a vida E isso que é a poesia No final das contas Né? Uma reflexão Sobre o próprio Vivo Então Cecília e Drummond Precisaram fazer Outros trabalhos Para ter dinheiro Mas eles ganharam algo Que não foi um preço E puderam contribuir Com o mundo Também de uma forma Que não tem preço Porque se não fosse Pelo trabalho deles Pelas obras deles Nós não estaríamos Aqui hoje E não teríamos Aprendido tantas Coisas importantes E emocionantes Então um pedido Meu especial Para vocês É quando vocês Encontrarem Uma poesia Em algum lugar Pare Olha o céu Trazem ela com carinho Tentem refletir Sobre o que está escrito Ali Vejam se ela faz sentido Ou não Porque também tem muita poesia Que não faz sentido Nenhum hoje em dia Então eu preciso parar E pensar E como elas Comunicam com vocês E aliás Isso a gente pode fazer Com tudo na vida O que eu posso aprender Com estar aqui sentado Ou com ver um pássaro voando Ou com O sol nascendo No horizonte Tudo pode me ensinar Alguma coisa Se eu estiver disposto A enxergar Lembra lá que ela fala Os olhos São uma das ferramentas Que nos levam Adiante E Claro Vou deixar um convite Muito especial Para vocês Se vocês gostaram Da palestra de hoje E se vocês querem Saber mais Sobre a filosofia Que venham Até a nossa escola Nós estamos começando Uma nova turma De filosofia prática No dia 21 de junho Onde vamos ter a oportunidade De falar sobre muitos temas De filosofia ocidental Oriental E principalmente também De causar esse impacto E ser a diferença Que nós queremos ver no mundo Então a Nova Acrópole Não só na escola De filosofia Como também Temos muito trabalho voluntário Muitos momentos como esse De troca de saberes E aprendizagens Muitos momentos de aprendizagem Também através da diversão E de partilha Então é muito bom Quando temos novas pessoas Se juntando a nós E se quiserem saber Mais informações A Nova Acrópole Também tem o Facebook No Instagram Onde vocês conseguem achar Mais informações Sobre a nova turma Que vai se iniciar E os convido Para irem até a nossa escola E que participem Do curso de iniciação O curso de iniciação Isso Além disso Nós também temos outros cursos Como o curso Que eu ministro Lá na Nova Acrópole De escrita criativa Curso de pintura Para suazes De aquarela De inglês Então há várias aulas diferentes Para quem tiver interesse E quiser aprender um pouco mais E claro Sempre com esse espírito filosófico E de buscar esse caminho Para a nossa vida Então agradeço muito A todos vocês Pela presença Tenho uma mensagenzinha De despedida Para deixar com vocês E espero que participem Dos eventos Que ainda teremos esse ano E se quiserem A primeira aula Vocês podem participar Para conhecer o trabalho E depois se gostarem da aula Se inscreverem no curso de filosofia Obrigada E se inscreverem no curso 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 E se inscreverem no curso